Boa tarde, aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesana e Vlog, gente. Eu jamais queria trazer um vídeo desse pra vocês. Estou aqui com meu nevo, a flor da pele. Olha, gente, nunca, nunca tinha acontecido aqui no Maranhão, que imperatriz, não, senhor. Eu já tinha visto em Xinguara, quando eu morava lá em 2000. Olha, senhor, como é que tá meu teto, gente. Olha como é que tá o teto do meu quarto. Gente, como é que tá meu cantinho do crochê. Olha, parecia que tava um dando tiro na minha casa. Meu portão tá todo estilhaçado. Olha, gente, acolá. Olha, olha como é que tá minha casa. Gente, não gravou não. Olha, gente, aqui como foi que ficou, que é o quarto da minha neta. Uma telha só mais antiga, que foi muito forte. Eu estava aqui na sala, olhando se não tava molhando. Olha a situação que ficou. A telha de vidro aqui da sala. Estilhaçou toda. Aqui no banheiro, que a gente ainda tá reformando. Aterrando. Quebrou, olha. Vocês veem de brecha aí, ó. Foi telha que esbagaçou. Eu não sei nem como é que tá aqui dentro. Olha lá fora, já, já. Você vai ver. Olha a bagaceira que tá. Vamos ver bem aqui no cantinho do crochê, gente. Situação. Situação que ficou aqui. Acendi aqui luz. Olha aqui, gente. Graças a Deus aqui só quebrou. Parece-me que uma telha. Aquela telha ali, ó. Mas molhou tudo aqui. Aqui tá tudo inundado. No cantinho do crochê, a gente molhou tudo. Aqui eu tinha botado uma cortina ontem. Ó. Aumentar a água. Como é que tá de estilhaço de vidro. Olha aqui. Vou abrir a cortina pra vocês verem. Olha aqui. Olha a situação que ficou. Meu portão. Aqui. Ó. Até alarme ali disparado. Muita gente acolando nervoso. Tava botada a cortina. Essa... Essa piranha tava assim, segurando a cortina. O vento conseguiu sacar. Essa aqui é estilhaço de vidros. Muita água. Molhou tudo pra ali, ó. Tirar até manetinho daqui pra água. Escoar. Tem um buraco aqui. Então o vidro vai ficar assim um pouco turbulento, gente. Porque não tá sendo fácil o momento aqui pra nós. Meus netos me abraçaram todos chorando. E eu tô só com eles dois aqui. Graças a Deus essa telha aqui não quebrou não. Aqui como tá mais nova, quebrou só uma pancada de vento mais forte e foi pra ali. Mas o meu quarto ali... Aqui molhou tudo aqui em cima do friso, como quebrou ali, né? Só Deus. Mas tamo com vida. Então tem caco de vidro. Aí vem muito forte estilhaço, né? Lá. Ó o portão e acolá. Os cacos de vidro vieram nessa cor bem longe. Então aqui... Mais água aqui é pedra de gelo que quebrou, né? Pedra de gelo que caiu e derreteu. Então tá assim, ó. Minha sala de visita. Quebrou a telha de vidro. Quebrou a telha de barro próximo, né? Dentro do quarto da minha neta aqui. Quebrou uma em cima do guarda-roupa. Ó. Ó. Embaraçou as telhas. Em cima do guarda-roupa ainda tem um ursinho aqui, ó. Ainda vou subir pra olhar como está. Então não era nada disso que eu queria trazer pra vocês, gente. Mas a situação foi feia. Foi uma ventania muito forte aqui no quarto do meu filho. Graças a Deus não quebrou, não. Desliguei tudo quanto foi tomada. Faltou energia. A gente ficou no escuro. Né? Todo mundo chorando. Abraçado chorando. Aqui na sala de jantar. Quebrou a telha de vidro. Muita água em cima da mesa. A gente botou uma bacia. Aqui as crianças já estão ajudando aqui, ó. Quebrou muita coisa. Aqui na cozinha, o que mais sofreu, ó. Quebrou a telha de vidro. Quebrou a telha ali, ó. Se bagaçou aqui. Muito próximo da geladeira, né? Espera aí. Já, já. Tchau, tchau. Tchau. Abertura